A gente vai conversar agora com o Júlio Medeiros, porque a Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Semana Santa. O principal objetivo da operação é garantir a segurança e também o conforto de quem está viajando e de quem vai se deslocar neste feriado. Quem está conferindo essa movimentação na saída da capital é o Júlio Medeiros e a gente vai direto para lá. Boa noite, Júlio Medeiros, é com você. Olá, Beatriz. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, Beatriz, olha só, visando garantir mais segurança nas BRs de todo o estado, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Semana Santa Segura aí nas BRs de todo o estado. No Piauí, a expectativa é de que o feriado tenha uma distribuição no fluxo de veículos nas BRs de todo o estado, principalmente naquelas regiões onde acontecem as festividades religiosas, como os municípios de Floriano e Oeiras. Nós vamos ouvir aí o que disse o inspetor Leandro Caldas, da Polícia Rodoviária Federal, sobre alguns cuidados que os condutores de veículos devem ter aí quando forem pegar as estradas. Vamos conferir. A PRF inicia a Operação Semana Santa 2024. A operação começou na quinta-feira, dia 28, e vai se estender até o domingo, dia 31. O objetivo da operação é garantir a segurança viária e tentar reduzir ao máximo o número de acidentes graves e também o número de mortos. Para isso, a PRF fez um planejamento. A gente vai deslocar equipes para aqueles locais de maior fluxo de veículos, como por exemplo Luiz Corrêa, e as cidades onde tradicionalmente tem eventos religiosos, como Oeiras, Floriano e Santa Cruz dos Milagres. Então, as rodovias federais que ligam essas cidades, a PRF vai estar com intensificação na fiscalização. Também vamos aumentar e deslocar a equipe nos locais onde é registrada a maior taxa de sinistralidade. Então, nos locais onde tem a maior concentração de acidentes, vai também ter equipes da PRFs para aumentar a fiscalização e coibir que algumas infrações que vêm gerando acidentes aconteçam. Então, orientamos aos condutores que façam viagem de segura, respeitando as leis de trânsito, os limites de velocidade, utilizando os equipamentos de segurança obrigatório, como o cinto de segurança, o uso do capacete, também o uso da cadeirinha para as crianças, e façam a viagem tranquila, de forma segura, e qualquer coisa, a PRF estará à disposição no número 191. Pois é, Beatriz, aí você ouviu o que disse o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Leandro Caldas, trazendo algumas informações importantes para os condutores de veículos que devem pegar as estradas durante esse feriado prolongado de Semana Santa. Mais cedo, Beatriz, olha só, o cinegrafista Márcio Correia e eu, nós estivemos passando por alguns pontos da capital, começando aí pelo aeroporto de Teresina, que você deve acompanhar aí nas imagens, para mostrar um pouco aí do fluxo da movimentação ali no aeroporto. O esperado é que 12 mil passageiros passem ali pelo aeroporto, como você acompanhou agora há pouco aí na nossa matéria. Também no terminal rodoviário aqui de Teresina, a movimentação era mais tranquila neste final da tarde desta quinta-feira, pode ser que a movimentação aumente um pouco mais amanhã. E aqui neste local onde eu estou, neste momento, onde nós passamos aqui no final da tarde, a movimentação já estava bem mais intensa, algumas pessoas aí aproveitando aí para pegar os últimos transportes aí, que estavam saindo aqui do local, para pegar aí a estrada, principalmente aqui para a região norte do estado. Aqui a gente pode acompanhar, Beatriz, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Márcio Correia, mostrar um pouco da movimentação que está aqui neste momento, ainda de pessoas que estão esperando aí aquele último transporte, aquele último ônibus passar para pegar aí a região norte do estado, aproveitar todo esse feriado de Semana Santa. E é isso, Beatriz, essas são as informações aí desse feriado prolongado de Semana Santa, onde muitas pessoas aproveitam esse momento aí para descansar, para rever a família em alguns outros municípios aqui do estado. E você, Beatriz, me diz aí, vai viajar durante esse feriado ou vai trabalhar aí que nem eu? Júlio Medeiros, eu vou estar aqui junto com você, inclusive fazendo conversa franca de amanhã, eu, você e toda uma galera que está aqui também. A gente vai estar amanhã trazendo as notícias da Sexta-feira Santa para os piauienses e também para quem está acompanhando a gente, que é do Piauí, é de fora, pelo portal 10mais.com. Então eu te aguardo amanhã, mas agora você está liberado, já pode descansar, você viu aí de casa, né? A quantidade de pessoas que estavam esperando o ônibus, muita gente voltando também do trabalho para casa, mas ali tem muita gente que vai pegar literalmente a estrada e vai aproveitar este feriado prolongado. A gente sabe que o Piauiense dá valor à Semana Santa, é aquele momento de descanso. Júlio Medeiros perguntou para mim, mas a gente pega a nossa folga depois, né não, Júlio? Júlio Medeiros perguntou para mim,